Olá, essa é a aula número 2 da disciplina de parasitologia. Hoje nós vamos falar sobre as classificações dos parasitos do homem e os seus vetores. Os esquemas tradicionais de classificação dos seres vivos vêm sofrendo muitas mudanças de acordo com os conhecimentos que a gente vem obtendo a respeito das relações filogenéticas que existem entre os organismos. E é uma classificação que acaba sendo contraditória porque às vezes não se trata apenas de adequar aquele organismo em determinado filo, por exemplo, ou criar um novo grupo. Muitas vezes não se existe nenhum consenso a respeito sobre qual deles o organismo deveria ser classificado. Então, os parasitologistas ficam numa situação complicada porque ou a gente pode utilizar a classificação da Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, com a qual a maioria das pessoas está familiarizada, ou a gente utiliza esquemas de classificação que são baseadas nas relações filogenéticas. E esses esquemas de classificação, então, estão em constantes mudanças, porque sempre a gente obtém novos conhecimentos a respeito dessas relações filogenéticas. Então, sempre está mudando essa classificação. A classificação que eu apresento aqui para vocês, ela é apresentada no livro do professor Marcelo Ferreira, que tem na biblioteca que vocês têm disponível. Então, vamos começar agora com os protozoários. Os protozoários são parasitos do homem. Aqui, vou utilizar a classificação da Sociedade de Protozoologistas, que foi realizada em 2005. Essa classificação não emprega níveis hierárquicos superiores. Ela classifica os protozoários de acordo com supergrupos, grupos e subgrupos. Então, não é reino, filo, por exemplo. É supergrupo, grupo e subgrupos. Dos supergrupos, existem seis supergrupos de protozoários. Desses seis supergrupos, quatro são importantes, são parasitos do homem. Então, o supergrupo amebozoa, se encontra a maioria das amebas. Obstoconta, os fungos. Cromoalveolata, são protistas com organelas semelhantes a cloroplastos. Frequentemente, eles são estudados em conjunto com as algas. Escavata, outro supergrupo de importância médica, é onde tem um grande número de protozoários que são parasitos. E eles apresentam o citóstoma, que é uma estrutura semelhante a uma boca aberta. Então, o primeiro supergrupo, vamos estudar, então, falar um pouquinho sobre as amebas. As amebas, elas têm pseudópodos, que são essas projeções aqui do citoplasma, que elas utilizam para englobar alimentos, por exemplo, e aí realizam a fagocitose, assim que elas se alimentam, e também para a locomoção. A única ameba patogênica é a entameba estolística. Aproximadamente 10% das pessoas tem essa entameba estolística no intestino e ela é transmitida por meio de cistos. Ainda considerando os protozoários, vamos falar um pouquinho da reprodução dos protozoários, que pode ser tanto a reprodução assexuada, por brotamento, por exemplo, ou a reprodução sexuada, que seria a conjugação, e também existem alguns protozoários que têm formação de gametas. A nutrição dos protozoários, então, a grande maioria são heterotróficos aeróbios, apesar de existirem alguns que vivem no intestino, por exemplo, que vivem em condições de anaerobiose. Então, a maioria são heterotróficos aeróbios. A digestão é realizada por vacúolos e os resíduos dessa digestão são eliminados ou pela membrana plasmática ou através do poro anal. Agora, então, vamos estudar aqui. Eu selecionei dentro do supergrupo croma alveolata, o subgrupo aqui apicomplexa, que ele é bem importante para a gente. Então, os parasitos desse subgrupo são parasitos intracelulares obrigatórios. Eles contêm complexo de organelas com enzimas que penetram no tecido do hospedeiro. Até por isso, a denominação desse subgrupo. Então, porque esse complexo de organelas, eles se encontram no ápice do parasito. Então, por isso, apicomplexas. E é esse complexo de organelas que faz com que ele consiga penetrar o tecido do hospedeiro. O ciclo de vida desses protozoários, ele é complexo, ele envolve a transmissão entre vários hospedeiros. E um exemplo importante para a gente é o plasmódium. Então, está aqui um exemplo de gênero, o plasmódium, que ele é o agente transmissor da malária. A gente vai ter uma aula em especial para o plasmódium e a malária, onde a gente vai tratar em mais detalhes. Mas é importante você lembrar que o plasmódium, ele está classificado no subgrupo apicomplex. Agora, vamos falar aqui do supergrupo escavata do glonozoa. Então, os protozoários que estão no escavata, eles têm ausência de mitocôndria. E um exemplo importante é o giardia intestinalis, que eles são transmitidos por meio de cistos. O que acontece, por exemplo, se você tem um cachorro em casa, você sabe que você precisa vacinar o seu cachorro contra a giardia. É porque é um parasito que é transmitido para o ser humano. E ele é transmitido por meio de cistos nas fezes. Ele é supergrupo escavata. Um outro parasito importante é o tricomonas vaginalis, que é um parasito que é transmitido sexualmente. A gente também vai falar mais dele em uma aula específica para ele. E dentro aqui do glonozoa, nós temos, eles contêm os protozoários com células flageladas. E eles podem ser tanto, eles podem ser fotoototróficos ou hemoflagelados. O que é hemoflagelados? São parasitos sanguíneos. Então, o exemplo é o tripanossoma cruzi, que ele é o agente transmissor da doença de Chagas. E ele é transmitido pelo inseto, que é o barbeiro. Ele também é chamado de inseto beijador. Por quê? Porque ele pica a face das pessoas. E quando o barbeiro pica a face, ele pode defecar. E nas fezes do barbeiro, que contém o parasito, tripanossoma cruzi. Então, se ele pica a face e defeca, essas fezes podem penetrar pelo local da picada. E aí, com isso, o homem é infectado. A gente também vai falar mais do tripanossoma cruzi em uma aula específica para ele. Agora, então, vamos entrar nos eumintos. A gente falou até agora dos protozoários. Agora, vamos falar dos eumintos. A classificação dos eumintos não é menos controversa do que a classificação dos protozoários. Aqui, eu utilizei essa classificação de 2001, mas não é a única. Essa foi a utilizada aqui para a nossa aula. Então, vamos começar com o filo, os plateumintos, que são vermes achatados. E aqui, os mais importantes para a parasitologia médica, que são responsáveis pela infecção do homem, são os trematódeos e os cestoides. Os trematódeos, eles têm um formato de folha e eles contêm uma ventosa aqui oral e uma ventosa ventral. Quando eles estão na fase larvária, eles têm os órgãos de penetração. Então, como eles vão penetrar o tecido do hospedeiro. Ora, na fase adulta, eles já penetraram o tecido do hospedeiro. Então, se desenvolvem esses órgãos de fixação, que são as ventosas, que eu falei para vocês. Esses órgãos de fixação, onde ele vai se fixar no tecido do hospedeiro e aí conseguir manter o seu ciclo de vida. Agora, os cestoides, eles não têm aparelho digestivo. A alimentação é através do tegumento. Então, aqui está um exemplo de cestoide. Aqui o exemplo de cestoide, né? A alimentação é através do tegumento, que é uma parede externa do cestoide. E eles contêm órgãos de fixação variados. Ainda com os eumintos, agora, vamos falar dos nematóides. Então, a gente estava falando dos plateumintos. Agora, vamos falar dos nematóides. Os nematóides são vermes cilíndricos com um sistema digestório completo. E eles podem ser tanto de vida livre, como eles podem também ser parasitos. Então, existem alguns nematóides de vida livre e outros nematóides que são parasitos. E dentro aqui dos nematóides, a gente vai falar dos ancilostomídeos. Que aqui, um gênero, um exemplo de gênero, o ancilostoma. Os ancilostomídeos têm órgãos de fixação também. Eles aderem à mucosa intestinal. Eles perfuram essa mucosa intestinal para sugar o sangue. E aqui entra um conceito importante, que é a adaptação parasitária. Então, dependendo de que condições aquele parasito vive, ele desenvolve mecanismos de adaptação para conseguir sobreviver dentro do hospedeiro. Agora vamos falar dos artrópodes. Por que que entram artrópodes aqui na disciplina de parasitologia? Porque eles podem ser vetores. E você se lembra o que é vetor? Aquele, é um hospedeiro intermediário, né? Onde se realiza parte do ciclo de vida do parasito. E é um organismo de pequeno porte, né? A automobilidade. Ele é um vetor. Então, muitos artrópodes são vetores para esses parasitos. Por isso que a gente fala deles na disciplina de parasitologia. Então, os artrópodes têm corpos segmentados, esqueleto interno rígido e patas articuladas. Aqui também, novamente, a classificação é controversa, né? Então, aqui a gente vai falar sobre a classe Insecta e Aracnida. Nessa primeira classe, então, são os organismos com seis patas, que aí entrariam abelhas, piolhos e moscas. Aqui, são os organismos de oito patas, que são aranhas, ácaros e carrapatos. Bom, insetos e carrapatos apenas residem enquanto se alimentam, tá? Então, com exceção do piolho. E os artrópodes, eles têm mecanismos de transporte de patógenos. Então, por exemplo, o caso da mosca, né? A mosca, por que ela acaba transmitindo patógeno? Porque ela acaba, ela deposita os seus ovos nas fezes. E aí, quando ela vai realizar esse depósito, ela pode carregar nas patas algum patógeno. Aí, ela vai lá e pousa num alimento, por exemplo, e aí tem esse transporte de patógeno. Então, um artrópode pode servir de transporte para patógeno. E também, alguns parasitos podem se multiplicar em seus vetores, tá? Então, o que eu falei, que ele seria um hospedeiro intermediário para o parasito. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E, então, até a próxima aula. E, então, até a próxima aula. E, então, até a próxima aula.